e olha só galerinha duas onças aqui em cima do pau em cima do tronco de uma árvore vamos descer lá tem umas onças já em cima do tronco e outra subindo aqui fica em Ourilândia do Norte no estado do Pará logo logo à frente fica Tucumã olha as onças aí eu não vou baixar mais porque eu tô muito longe e pode pode ser que tenha vem a caminhão e atropele o drone eu não vou me arriscar não que eu tô longe demais aí para frente aí fica Tucumã olha só com uma é bonito lá naquela serra lá é já é Tucumã aquela serra ali é do lado de Tucumã é vamos aqui a minha intenção é eu ia passando aqui Vista Isonça mas a intenção é de eu ir lá no na igreja ela fica no ponto mais alto aqui de Ourilândia do Norte né nós estamos agora em Ourilândia do Norte no estado do Pará eu tô esperando essa chuva aqui é passar para mim lá no aeroporto né eu peguei uma eu consegui a solicitação pela solicitação conseguir liberar liberar o voo do Drone aí eu tô esperando o tempo limpar se não chover eu vou mostrar para vocês o aeroporto daqui e primeiro vou mostrar outros outros locais aqui para vocês é uns prédios públicos né mas primeiro eu vou lá naquela igreja que eu todo tempo que eu venho aqui não dá de eu ia dar uma olhada lá nela lá em Ourilândia do Norte pessoal já aproveita se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ficar ser avisado toda vez que surgiu um vídeo novo chegando aqui ó na igreja eu não sei que igreja é essa é pela arquitetura aí é uma igreja evangélica olha só igreja aí que são quantos andar 1 2 3 4 5 andar vamos passando aqui a andorina já estão querendo aqui ameaçando aqui o drone Assembleia de Deus Assembleia de Deus Assembleia de Deus vamos afastando aqui de banda aqui para ver o mais detalhe aqui dessa igreja e já vamos saindo aqui essa calçada dela aí é bonita calçada ó botar aí cerâmica do fora fora é grande a igreja nossa grande grande que é em Ourilândia do Norte no estado do Pará vamos seguir em frente né aqui é um morro né fica um morro vamos descer aqui com cuidado ali na avenida principal ali é um fizeram um shoppingzinho pequeno é uma loja grande pessoal se inscreva no canal ative o sininho de notificação para ficar é por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube aqui a avenida principal né quem vem vem de Xinguara e vai para Ourilândia São Félio do Xingu e por aqui ó que é um posto de combustível né vamos passar aqui direto olha só aquele prédio ali do lado esquerdo né fizeram a arquitetura vida dele lá diferente dos outros prédios será se é a igreja eu acho que vai ser uma igreja aí pelo a forma aí que fizeram o prédio aqui não deu de olhar o que é esse prédio aqui do lado direito mas ali pelo que eu tô vendo ali do do lado direito ali é um ginásio né vamos aqui ver o nome aqui desse ginásio poliesportivo é vamos lá por trás lá para ver se tem algum prédio público é toda vez que eu vim aqui eu vou mostrar um pedacinho aqui dessa cidade para pessoa ficar conhecendo se der se o tempo a limpar tá querendo chover eu já senti tem um pingo aqui batendo em mim mas se der eu vou daqui eu vou lá no aeroporto se não der eu vou abortar o voo aqui vou vai ficar para próximo próximo voo eu vou mostrar o aeroporto aqui de Ourilândia do Norte pessoal se inscreva no canal ative o sininho de notificação tá aí a a previdência social prédiozinho da previdência social mexe o negócio de aposentadoria essas coisas né tá aí o prédio da aqui é o Bampará né prédio do Bampará pessoal não vai dar dinheiro no aeroporto né porque tá já começou a chover vou ter que voltar eu ia mostrar o SAMU mas não vai dar o SAMU é aqui perto pois é pessoal ali a biblioteca aquele prédio lá na frente lá na esquina pessoal fique todos com Deus e até o próximo vídeo até mais